E aí, pessoal, tudo em Sigma? O vídeo de hoje é para trazer quatro perguntas e respostas sobre a Aten Mini. Essas perguntas foram selecionadas do nosso suporte técnico, que nós temos mais atendido. Então, sem mais delongas, empezamos. Pergunta 1. Meu Aten Mini não acende a luz verde de preview. Observe aqui que ele corta direto e só a luz vermelhinha está acendendo aqui, enquanto eu corto, certo? Como que a gente resolve isso? Aten Setup. Venho aqui. E o primeiro parâmetro do Painel Settings, Program Preview Cutbuzz. Ele já instala como Cutbuzz, você põe Program Preview. Olha aqui, 1 e 3. 1 e 3. A Czinha. Pergunta 2. A saída do meu Aten Mini está flicando. O que fazer? Vem comigo. Para resolver isso, você vem aqui, nesta engrenagem. E aqui em General, coloque Auto Mode. Normalmente, dependendo do driver que você instala, ele deixa aqui em 1080p 24 e vai dar aquela sensação de 24 quadros. Então, deixa em Auto Mode que resolve. Pergunta 3. O meu Picture in Picture sai do ar quando eu corto. Assim, estou em Picture in Picture e eu vou cortar. Sumiu o Picture in Picture. Sumiu o Picture in Picture. Quando eu cortei. Eu queria que ele ficasse. Como que eu resolvo isso? Para resolver isso, eu vou aqui para o meu Aten Setup. E tem esse parâmetro aqui, ó. Picture in Picture. Cure. Você põe Stay with Transition. Salva. E a pergunta 4 é quase derivada dessa. Ah, o meu Chroma Key não fica amarrado com a imagem que eu quero que fique. Quando eu corto, ele some. Eu tenho que acionar de novo. O que eu faço? Então, o Chroma Key sai com a transição. Quando eu corto, eu vou lá no meu Aten Setup. E ponho Stay with Transition. Como eu só estou com duas câmeras, para comprovar, vou deixar uma coisa no Steel. Vou ligar o Steel aqui. Tá? No Preview. E vamos cortar. Ó. Então, o meu Chroma Key permanece com o corte. Tá? O Chroma Key permanece com o corte. Essas foram as dicas de hoje. Se você quiser se aprofundar na operação do Aten, dá uma consultada nos treinamentos da Sigma. E, para você que pretende estar ensaiando, comprar um Aten Mini, eu queria te lembrar o seguinte. Eu ouvi dizer que se você comprar o Aten Mini aqui na Sigma, o treinamento vai sair. Ouvi dizer, mas isso é por tempo limitado. Tá bom? Consulte essa e outras vantagens de adquirir seu Aten Mini aqui na Sigma. Tem muito mais vantagem, hein? Tem muito mais vantagem do que essa. Peraí. Mas o treinamento é uma grande vantagem. Afinal, o treinamento eu conheço, hein? Esse treinamento tá bom, hein? Esse treinamento é muito bom, hein? Até a próxima dica.